peita mané visão social de rua também a cultura hoje no papo de visão é isso aí meu irmão canto bônus ana no calçadão de nova iguaçu meu irmão vamos ver esse vídeo aí vamos ver como é que foi essa ação aí como é que ficou essa ação e também podendo lembrar isso do nome do subia em cima da janela sub e rodrigo dois falecido também que fez história e no mundo da pichação baixada fruminense novo a sul rio de janeiro vamos acompanhar esse vídeo aí vocês vão ver tem um depoimento aí do shell falando sobre essa ação e vocês podem poder ver aí mesmo a emoção do amigo aí sobre os agradecimento aí para pegar esse prédio para quem não sabe né esse prédio aí ele se encontrava aí com essas pichações desde 1993 que tinha essas pichações aí é deixou aí o paulo canto paulo bônus e o michel ao chão botou pispazana e agora nos anos 2000 as pichações se encontrava-se muito de fagada de fagada sumindo quase apagando eu dando um rolê no centro de nova iguaçu com um amigo amigo me chamou para pegar essa parada falei meu irmão pegar contigo na moral tua geração não é a minha se eu pegar contigo o bagulho vai dar ruim ponto é lá de baixo nada a ver então achei melhor botar aí uma pessoa da área para pegar comigo na que conhecia tanto um quanto o outro e vamos ver esse vídeo aí mesmo e eu queria falar desse vídeo aqui só alegria só paz mas foi difícil mas prometo vocês aí meu irmão que após aí vocês veem esse vídeo aí vocês vê um depoimento também meu que eu vou dar aí tem um depoimento do chão e tem o meu eu prometo que depois que vocês vê esse vídeo ouviu que eu vou falar eu nunca mais vou citar o nome e eu prometo aí que depois desse depoimento aí é tipo um esclarecimento que eu tô dando aí meu irmão os cara que se amarra aí na minha arte amar na arte aí do outro rapaz aí que vai ser citado aí é só um esclarecimento o porquê acabou a dupla porque o cara foi tirado da bs e porque é mais ou menos daí então pato não tem um disse me disse ali depois ali de outras coisas piores aí vocês fica aí sabendo aí o porquê que houve essa separação aí de dupla e é aquilo meu irmão nunca vou inventar nada para sobressair sobre ninguém e nunca também vou levantar calúnias falar coisas que não aconteceu sobre pessoas acompanha o vídeo aí depoimento meu depoimento do chão vamos ver como é que ficou essa ação aí e conforme eu falei isso era uma ação aí que o nome dos amigos tinha assumido eu telefonei para eles e pedi autorização para que eu pudesse subir lá e acender esses nomes para eles e missão dada missão cumprida vamos ouvir os áudios aí que tem valeu tropa não me leve a mal não isso é um desabafo procurei o cara duas vezes na casa dele para conversar com ele e ele não me atendeu ele me disse palavras absurda no zap e me bloqueou então isso daí é uma forma também nunca mais isso eu vou ouvir falar e vai ouvir falar o nome desse cara aí valeu tamo junto o céu não o céu é meu amigo céu é meu irmão céu o puta que pariu céu é sem palavra vamos cara meu irmão peita mané visão social de rua também a cultura vamos ouvir aí o depoimento do céu aí sobre essa missão aí que foi bem sucedida no centro de nao iguaçu no calçadão onde eu pude ter essa pude ter essa honra meu irmão de subir nesse prédio aí acender o nome do canto do bônus e da zana e poder deixar mais dez anos esses nomes lá exposto para todo mundo ver isso aí virou um monumento né um monumento no calçadão de nao iguaçu vamos ver o depoimento do céu aí que que ele fala sobre esse dia aí e eu vou poder mostrar para vocês aí mais uma filmagem no antes e depois eu tenho vídeo daí antes e vou mostrar depois eu vou mostrar aqui um lado desse beral os nomes já tinham sumido já tinham apagado total mas graças ao meu vício com pastilha eu pude subir aí meu irmão e fazer essa missão aí e vamos que vamos lá no final vou falar meu irmão deu muita polícia esse vídeo aí meu irmão esse dia aí veja o depoimento do céu aí eu tenho que ter acendido esses nomes esses três nomes aí que é o meu e o do Paulo Bolas e o Paulo meu canto eu acho que ninguém faz isso a gente você conhece que é aquele evangelho eu tinha o Michel o cheiro que ativamente estava o seu eu vou ter esse nome aí Pazana que era uma mulher que eu tinha com uma paixão na minha vida entendeu Agradeço muito a você Por ter acendido esse nome aí Tocar mais um tempinho na história Entendeu esse nome dela aí Eu sei que é passado Não tô mais com ela Não sinto mais nada Mas na época matava até por causa dessa mulher Entendeu? Você foi e acendeu esse nome Já liguei muito por causa dessa mulher Sabe como é que é a paixão, né? De adolescente Entendeu? Obrigadão, meu amigo Por ter acendido esse nome aí Agradeço muito Eu acho que nenhum pichador Acho que nenhum pichador aqui Não fazia isso que você fez Nenhum, nenhum Eu acredito que nenhum Só tu mesmo Entendeu? Eita, mané Aí já é o outro lado Que nós pichamos, né? Onde se encontrava apagado Obrigado, Fabiano Por ter acendido esse nome aí Esperar o que tu fez aí Caramba, eu tenho nem palavras que te agradecer Onde os nomes deles se encontravam apagados Você acendeu o nome? Nós fomos lá e temos aquela constada, né? Que esse também era o intuito O nome da Jana A questão não é subir à toa A questão era subir também E constar o nome Tão perante O nome tá sumido E ter aquele espaço bem grande lá em cima Eu vi que merecia, meu irmão Voltar lá em cima E fazer essa missão Certo? Não merecia Atropelar o nome dos caras Mas merecia Realçar esse lado aí E foi isso que eu fiz, meu irmão Foi pela pastilha Foi pelo Michel Foi pelo canto Entendeu? Também pelo bônus Tenho nada contra o bônus Apesar dele tá ausente Não tá ausente por ele Tá ausente por fofoca dos outros Mas o homem que é homem Procura saber pela boca do próprio O que que está acontecendo Não fiz isso pra ser melhor do que ninguém Não fiz isso pra tirar onda com ninguém Fiz porque sou viciado em pastilha E é aquilo, né? E é aquilo Gosto muito de pastilha E o que me mexeu A ascendência liberal aí Foi por eu estar no calçadão Com o nome de Nova Iguaçu De um dois amigo E um desses dois amigos Falou assim Qual é a faca desse turco? Vamos pegar? Eu falei Pô, meu irmão Maluco lá de baixo Lá do recreio O mano neve Eu falei Pô, meu irmão Tem nome dos amigos aí sumindo Ele Pô, faca Não dá pra ver nome de ninguém Eu falei Pô, meu irmão Os nomes dos caras que tá aí São meus parceiros Passar por cima deles Com o seu nome aí Não vai ficar legal Então o que que acontece? Eu Michel Liguei pro bônus Michel Te agradeço muito, meu irmão Liguei pro bônus Liguei pro Michel Te agradeço mesmo Pedir autorização a eles Pra subir em cima E fazer essa missão Esse foi o papo, meu irmão Que aconteceu sobre essa parada aí Agradecer, cara Então pude subir lá Certo Levar o maluco aí Esse maluco aí Mas deixei todo mundo Botar nome Se existe arrependimento Na pichação, meu irmão Eles não gostaram não Primeiro nome Vou legir os nomes Tá aí Essa foi a visão Essa é a visão social de hoje Esse é o papo de visão Mas vou mostrar pra vocês aí Como ele tava antes Antes de tá esse nome aí O segurança aqui do calçadão O segurança que tava logo ali Em frente à loja americana E lá na frente o Arthur Se liga no papo A gente sabia Se a gente rodasse Era vala Era vala na sede Que eles quedavam mesmo Aqui em Nova Iguaçu Em Nova Iguaçu Mas graças a Deus Nós rodamos Nós subimos Eu tô mal muito tranquilo Descendo Então Mas eu não vou Falar o nome deles não Deixa eu se trovar Entendeu Obrigadão não mesmo É a visão social de rua Que agradece Muito obrigado mesmo Sabe que você é meu irmão De coração De verdade Amizade A gente se conquista Igual conquistador Entendeu É desse jeito aí Amizade não é por fama não Amizade não é o cara Vim embora na tua casa Com duas Três caixas de tinta Pra botar nome contigo Três, quatro, cinco meses Voltar Aparecer no cenário Da fichação Voltar não Que ele nunca apareceu O cara aparecer no cenário Da fichação E ficar falando mal de mim O que eu falo dele Eu falo na cara Mas quer falar mal de mim Falando por trás Pessoal eu te agradeço Eu te agradeço também Quer seguir o seu nome aí Bananada Amizade é isso aí Do céu Amizade pura e verdadeira Pra quem não tá ligado Essa aí foi a imagem que ficou Essa é a foto Da testa do topo Do um lado Canto usando aí bônus Do outro lado Faca E eu soltou esse outro Rapaz aí Que há um minuto atrás Eu tava ponderando Algumas palavras aí Muitos estão indo contra mim aí Quando eu falo dele Ah o Corão é gente fina É humildão Humildão com vocês Meu irmão É humilde com vocês Que não conhece o cara Trinta anos E ele não vai fazer com vocês O que ele fez comigo Então galera A galera que me acompanha aí Lembrando que eu fui Atrás dele duas vezes Pra conversar com ele Pra não ter se desabado Mas é difícil cara É difícil pra mim O cara foi proibido Conversar comigo por onde É mole Por picha doida E esse aqui não vai ser A primeira nem a última parada Que eu vou mostrar Que o nome do cara Tá do meu lado não E vocês devem Tem que se perguntar O que aconteceu Com o Faca e talca Qual foi a bronca Deles dois O que aconteceu Entre esses dois caras Por que ele não se fala E o Faca tá com essa expressão De raiva ódio Eu já falei o que aconteceu Mas eu volto a falar de novo O cara era meu amigo De antigamente De trinta anos atrás sim O cara foi agora Apresentei ele dois malucos Esses dois malucos Não falo mais com esses dois malucos O cara virou a casaca Contra mim Certo Passei a ser o pior cara do mundo Pra ele Me chamando de merda De bosta E quando eu chamei ele Pra vir no meu canal Para o meu público Ele falou que eu tinha que caçar O que fazer Realmente Tô desempregado Tô aqui Não vivo de facebook Não vivo de youtube Entendeu Mas eu gosto Mas eu faço isso aqui Com amor Isso aqui não dá dinheiro Meu irmão Já falei Você me tirou dinheiro Eu tá aqui no papo de visão E esse cara E esse cara me comprou Com várias caixas de lato de jet E eu por duas vezes Passei necessidade na vida Pegou a droga Quando acabava nosso enrolé Ele sempre tava me dando É foda Esse foi o papo de visão de hoje Beraldo Calçadão de Nova Iguaçu Uma missão Onde a polícia Viu a gente pela câmera Do calçadão do poste E ficou procurando E eu pude sair daí Às seis horas da manhã Intacto E ter essa felicidade aí De ter cobrido O nome desses caras aí Eu, o Fabiano Faca Cobri o nome dos caras aí Com maior satisfação e prazer E esse cara aí Esse cara aí Que tá do lado aí A abstinção Ele conseguiu me jogar Contra o bônus Me conseguiu me jogar Contra o bônus Que eu tinha uma amizade Maneira, legal E é mais ou menos isso daí Conseguiu me jogar Contra o Todd Conseguiu me jogar Contra o Ted Conseguiu me jogar Contra o Ripa Esses caras que eu citei Três deles eram tudo VS Pararam de botar VS Por causa de fofoquinha Desse cara aí Tem cara de velho Tem cara de santo E eu sou rebelde Falador, falastrão Fala a verdade O errado sou eu Que tô sempre em atividade Em comunicação com o povo Valeu, tropa Vocês vão ver aí agora O antes Que foi isso daí O depois Quer dizer Essa imagem que vocês estão vendo É a depois Vou mostrar pra vocês o antes Pita, mané Essa imagem é a melhor que tem Vocês vão poder ver Os dois lados aí Agora aí Tretão Calçadão de Nova Iguaçu A imagem tá meia rápida Esse é o papo de visão de hoje Meu irmão Aquela missãozinha Do calçadão de Nova Iguaçu Onde os canas rodaram tudo Querendo me pegar Meu irmão E nós Deu aquele jeitão, né Pra descer pelo outro lado Tá aí Missão dada É missão cumprida Aí ficou lindão Faca, canto Bônus e Zana Esses últimos aí Ficou lindos Zana Zana Assinado pelo Michel Daquele jeitão Visão social de rua Também a cultura Olha o finalzinho Como ficou maneiro Olha essa outra imagem Como ficou maneiro Peita, mané Pastilha, pastilha Meu irmão Vale a pena Agora sim Agora eu vou mostrar a vocês Ele limpo Sem nome não Veja Aí, veja agora O topo Com os nomes Sumindo Como tava antes Vê se valeu a pena acender Pra mim Valeu Deu uns arranhão Na barriga Tive que esperar Uma serviatura E passar pra lá E pra cá Meu carro Tava aí À direita Pertinho De uma viatura Fui lá Entrei no carro Sem burocracia Fui embora Porra Mas tive um prejuízo Nesse dia O cabeçote Do meu carro Bateu Né Siberol Valeu o cabeçote Do meu carro É Meu irmão Vagabundo Esqueceu De ligar A ventoinha Ó Que não chegou Na prata Chorou Bebel Tranquilidade Pai do céu Abençoou O cabeçote Foi pro lugar Mas é isso aí Tropa Olha a imagem aí Ó O antes e o depois Esse daí É o antes Que tava E aquela imagem Lá no começo Do vídeo É o depois Então por aí Vocês dá pra Pra ter uma Dá pra ter uma nitidão Aí do que era Meu irmão Se vocês quiserem Falar que a gente Fizemos merda Fica à vontade Se quiser falar Também que tinha Que deixar do jeito Que tava Fica à vontade Valeu Mas a vontade Que eu tive Num momento No dia Na época Foi essa A vontade Foi de subir lá E acender Esse nome Muito 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 Pelo canto Porra E o Michel Também Meu irmão Porra Esse cara aí Porra Tá que pariu É o que eu falo Tava aqui puto Pra caralho Boladão Meu irmão O Michel sumiu Da minha vida Eu caralho Meu irmão Porra Dos outros Não pode fazer Efeito assim Meu irmão A pessoa Pra saber Como é que eu sou Tem que saber Tem que me conhecer Meu irmão Porra Só que tem uns Que me conhecem Sabe que eu tenho Meu lado frágil Aí porra Quer se levantar Em cima do meu lado Do meu lado frágil É O meu lado frágil É gostar Meu irmão É amar as pessoas Que demonstram amor Por mim E quando tu descobre Meu irmão Que tudo isso Não passou de falsidade Porra Aí meu irmão Sou tipo barril Eu explodo meu Valeu tropa Não tô aqui pra jogar Ninguém contra ninguém Mas isso daí É só pra você saber Por que foi Acabou uma dupla E vamos que vamos Vida que segue Só alegria Amanhã Tem grau Grau No papo No de frente com faca Valeu tropa 2h40 da manhã Terminou aqui O papo de visão Calçadrão de Nagoaçu Monumento Da Baixada